De banco sim, a operação acontece aqui na região de Maringá, os policiais já estão nas ruas procurando aí os suspeitos e também acontece na capital, Curitiba, e também no interior de São Paulo. A operação, denominada Miguelito pela Polícia Federal, tem como objetivo desarticular uma grande quadrilha envolvida em assaltos a bancos. Somente aqui na região de Maringá foram pelo menos 20 assaltos a bancos que essa quadrilha teria praticado. Vários deles a gente inclusive mostrou aqui no Paraná no Ar com imagens de câmeras de segurança. Os policiais cumprem pelo menos 15 mandados de prisão aqui na região de Maringá e dois mandados aí de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a chegar aqui na delegacia e prestar depoimento. Qualquer movimentação, qualquer coisa aqui na frente, a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Paraná no Ar. Por enquanto, aqui na frente está tudo tranquilo, os policiais estão nas ruas em busca dos suspeitos.